O que você acha de festa é assim? Era pra ser festa fantasia, puxa, aqui. Vocês são os palhaços, tá? Olha só, galera. Esse meio selvagem aqui... Calma! É meu meio irmão, Juba. Você me fala, Gabi. Opa, opa, opa! Bem, deixa eu falar. Que bom que você veio. Você fica linda assim, gente, sabia? Obrigado. Mas o risganal tá vindo. Não, não faça isso, Juba. Não entra no jogo dele. Tudo que ele quer é armar com o futebol. Pai, não tô acreditando que você fez seu irmão vir fantasiado pra festa, tá vindo? Tá parecendo criança, cara. Se bem que assim, ele ficou um espetáculo, hein? Que espetáculo que é, hein, Betinha? Tá louca? É, é bonitão. Não, 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 não. Ô, foi mal, Juba. Foi mal, cara. Eu acabei mudando de ideia em cima da hora, cara. A galera não fez vir fantasiada. Eu acabei me esquecendo de te avisar com essa história toda de viagem no Pantanal. Foi mal, tá? Não foi mal, nada. Vou te falar uma coisa. Eu não te dou uma surra. Aqui na frente todo mundo vai ver. Porque eu não bato em moleque. Mas olha só, olha pra mim aqui. Vamos combinar o seguinte. Quando você crescer e virar homem, tá? Eu tô dizendo homem de verdade, não um moleque como você, um pamonha. E tiver coragem assim de mim um caralho de frente, um limo no olho. E dizer que não gosta de mim porque não aguenta dividir o amor da mamãezinha. Aí tá bem. A gente se acerta, tá bom? Agora vai, vai. E você, menina? Como é que é? Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Eu deixei o recado com o Neide, falou? Mas pelo visto, acho que ela esqueceu de te dar, né? Ué, tá melhor andar assim por quê, Cecília? Não tem nada a ver com isso, não. Foi culpa do Tabinho. Você vai me pagar, hein, milho? Calma, Chiba, calma. Sabe o que vocês parecem? Vocês dois parecem dois adolescentes, sabia? E o que é pior, né? Dois adolescentezinhos ridiculamente idiotas. Vamos dançar, vamos, Tabinho? Calma. Eu não ia te contar nada, não. Mas te vendo assim, eu vou te contar um segredo. Um segredinho. O Juba, toda vez que fala de você, os olhos dele brilham. Ai. É sério, Tiniá. Ele fala com muito carinho de você. Não, e agora te vendo assim, você e o Juba nasceram um pro outro. Mesmo? Você acha mesmo isso? Claro, Tiniá. Não, outro dia eu saí com ele pra passear. Eu e a Emília, vamos ele pra dar uma volta. Tudo que ele olhava, ele dizia que era tua cara. Que a Tiniá vai gostar disso, que a Tiniá vai gostar daquilo. Ai, coitadinha da Tiniá que não tá aqui com a gente. Jura? Ele falava assim, desse jeito? Falava. Quando não ficava assim, tristinho, cheio de saudade de você, né? Mas... E a Cecília? Ele me disse que tava apaixonado por ela. Fogo de palha. Sabe como é que são essas coisas? Bom, então... Então não foi assim tão sério. Não, foi não. A Cecília praticamente se jogou no pescoço dele. Ela que virou a cabeça dele. Sério, ficou se oferecendo pro teu namorado. Mas que atrevida oferecida. Mas ela é assim mesmo. Ela gosta de roubar o namorado dos outros. É mesmo, é? É. Ela é minha amiga. Eu não devia estar falando assim dela. Mas, enfim, né? Porque ela é minha amiga que eu não reparo os erros dela, né? Eu falo com ela, tento dar um toque. Mas ela, minha filha, não me escuta. Olha, Ruth, você me desculpa, viu? Mas eu nunca fui muito com a cara da sua amiga, não. A Cecília e eu, a gente estreou bastante lá no Pantanal. E justamente por causa disso aí que você tá falando. Ela chegou lá e já ficou de olho no meu juba. Ah, mas não se preocupa não, Tiniá. Agora quem vai ficar olhando pro juba e tomando conta dele é você. Você tá aqui no Rio de Janeiro. Agora vamos lá no meu quarto que eu vou colocar um perfume em você muito cheiroso que o juba não vai resistir. Agora preto, agora preto. Vamos lá no meu quarto que eu vou mandar pra casa uma hora. Não, não, não. Tá uma bagunça. Para, mas o que tá essa? Mexuquita, mexuquita, mexuquita. É, tá ali no meu quarto. É, é... Mexu, mexuquita? Oi? Laura? Nossa, que bom te ver. O que você tá fazendo aqui? A gente acabou de sair do teatro. Lili. É, a minha amiga. Lili Sampaio, minha amiga de muitos anos. Professor Mexuquita lá da faculdade. Prazer. Tudo bem? Bom. Então você que é o famoso professor Mesquita? Famoso? Eu? Besteira da Lili. Mas que coincidência a gente se encontrar, né? Sabe como é que é a vida de solteiro? Às vezes um... um bom livro salva a noite. Ah, se é pra salvar a noite, por que você não vem tomar um drink com a gente? Eu não vou atrapalhar? Não, claro que não. Que isso? Bom, pra quem ia passar a noite lendo sozinho, acaba recebendo um convite de duas belas e elegantes mulheres? Até que eu tô bom, né? O que eu aceito, sim? Você... Você não quer dançar com ele? Obrigada. Tá com medo? Medo? É, medo. Medo de quê? Medo de... Eu não tenho medo de te beijar, Juca. Eu só... Eu só não quero me machucar de novo, só isso. Juba! Vem, irmão! Ah, não, não. Não é possível. Ai, não! Eu tava com tanta saudade de você. Seja bem-vinda, Timia. Tudo bem com você? Agora que eu vi o Juba, tô muito bem-vindo. Juba! Vai lá! Como é que cê tá? Cê sabia que o Juba ia morrer de felicidade de ver a gente. Ele tava precisando disso. Tudo bem? Do povo dele, das pessoas iguais a ele. Das pessoas iguais a ele? O que cê tá falando, Timia? Eu achava que todo mundo aqui era igual. Então dá licença que eu vou buscar uma coisa pra beber, tá? Com licença. Um minuto, viu? Obrigada. O que foi? Nada. Nada não. Jacinda, você ficou incomodada por conta da Timia. A Timia não é amiga sua, Juba? Que eu estaria incomodada, então. Ô, Cecília, cadê o meu abraço? Ô, Iru, desculpa, Iru, que bom te ver, viu? Tem presa, hein? Vou falar com o teu amigo de Deus ali e já volto, tá? Lico. Ô, Juba, eu tenho tanta coisa pra contar pra você. Ai, que eu tava doida de vontade de te ver. Ô, Juba, eu acho que a Cecília não gostou muito de ver a gente, não. Não, não é isso não, Iru. É, o problema é comigo mesmo. Tem nada com vocês, tá? Mas aí, me conta. E Aldia, como é que tá? Me desculpa, Laura, eu fui um tolo. Eu sei que você é casada. É que por um instante eu achei que as coisas poderiam ser diferentes pra nós. Eu gosto muito de você. Admiro você demais como profissional. Profissional? Não. Como homem também. Mas, é... As coisas não podem ser diferentes. Agora. Por enquanto. Por enquanto? Quer dizer que eu posso ter pelo menos um fio de esperança, Laura. Você sabe, como eu te acho elegante, eu te acho inteligente. Gente, é o seguinte, eu encontrei um grande amigo meu ali, me convidou pra uma festinha. Será que vocês querem comigo ou não? Sim? Não. Combinaram a gente dizer não mesmo? Não, tô brincando. Bom, eu vou. Se vocês não ficarem chateados comigo, é claro. Não, foi o que eu imaginei também. Então, beijo de vida. Tchau, tchau. 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 Lenta. Quer dizer que você participou daquele flagrante de não sei quantos anos atrás que fizeram contra a dona Laura e o deputado? Na época, eu era empregada na casa do deputado Costa. Desgraçado do meu marido. Me botou no meio dessa trama toda. Mas o que é que você tá me contando, Jurema? Levanda. Meu marido colocou sem que eu soubesse o negócio no café que eu levei pra dona Laura e pro deputado. Meu Deus do céu, Jurema. Dona Laura e o deputado estavam trabalhando na sala. Eu fui servir o cafezinho pra eles. Quando eu voltei pra cozinha, meu marido tava assim apressado, queria que a gente fosse embora logo. Eu notei que ele tava nervoso, Wanda, mas eu não me dei conta do porquê, entendeu? Eu só fui descobrir o que era no dia seguinte, quando aquele escândalo todo apareceu nos jornais. Falei no Jesus Cristo, Jurema de Deus. Vem cá, me conte. Mas por que que o seu marido quis fazer um negócio desse com eles? Dinheiro, Wanda, dinheiro. Ele recebeu uma nota preta, viu? Antes, ele já tinha mandado eu vender tudo que era meu, dizendo que a gente ia pro norte. Mentira! Eu tenho certeza que aquele desgraçado sumiu no mundo com medo do sujeito que pagou ele pra fazer aquilo. E você sabe quem foi que pagou a ele? Eu sei. Então diga, quem foi? O doutor Ramalho. Doutor Ramalho! Doutor Ramalho! Eu nunca contei isso pra ninguém com medo que essa bomba estourasse na minha cabeça. Eu juro que eu não fiz porque eu não sabia, Wanda. Ai, meu Deus do céu, Jurema do céu, o mundo não vai cair. Vai na minha cabeça, né? Já tem uma jornalista fuçando nesse negócio todo aí, a tal da dona Lili Sampaio. Pelo amor de Deus, jura pra mim. Jura que você não vai contar isso pra Tullio nunca. Eu morro de medo do doutor Ramalho saber que eu sei dessa história, entendeu? Gente, Jurema, não vou contar pra Tullio, não vou contar pra ninguém. Agora é uma história muito perigosa, viu, Jurema? Perigosa. Eu sei. É por isso que a minha vida tá esse inferno. Meu Deus do céu, eu tô pagando por ter guardado esse segredo, Wanda. Ai, Jurema, olha, vamos resolver as coisas cada uma de uma vez, tá certo? Você sabe que a gente tem aqui em casa aquele quartinho no fundo lá fora. Se você não se incomodar, você fica morando aqui com a gente. Ai, amiga, não. Não, não posso aceitar isso. Não depois de eu ter escondido tudo isso de você, Wanda. Você tava com medo, Jurema. Pera aí. Jurema, eu não entendo, você tava com medo. Mas vamos deixar assim, ó. A gente resolve cada coisa de uma vez. Deixa esse problema pra depois. O convite pra você morar aqui em casa tá feito. Miga. Obrigada. Obrigada. Eu fiquei sabendo que você e o Juba terminaram o namoro. Eu não vou mentir pra você, não, Cecília. Eu fiquei muito feliz. O que você quer de bem, Tiniá? Você quer me provocar? Você quer que eu brigue com você, é isso? Brigar por quê? Por causa do Juba? Você acha que não tô percebendo o seu joguinho, é? Olha, eu sei que o Juba ficou muito feliz de ver vocês aqui, viu? Eu não preciso ficar jogando isso na minha cara, não. Jogando na sua cara? Pera aí. Então você se incomodou, foi isso? Tiniá, põe uma coisa no teu cabelo, cara. O Juba não é propriedade minha. Ele faz o que ele bem entender da vida dele, tá? Descensa, por favor. O Juba vai ser meu. Só meu. Vem cá, vem cá, tô falando. Eu gosto de viver bem, e gozamente, sabia? Por que você não muda de profissão, hein? Vira dublê. Vai engolir fogo. Me desculpem, eu não queria incomodar. Você não tá incomodando em nada. Imagina, Cecília, eu e a Ruth, a gente veio... Eu tava procurando uma garrafa de uísque, o Tavinho falou que tava por aqui. Os garçom estão servindo, uísque é vontade na festa, Ruth. Mas podem continuar procurando a garrafa de uísque de vocês. Eu não queria interromper, não. Eu só vim me despedir mesmo. Boa noite, Ruth. Boa noite. Boa noite, Amília. Imagina, você não vai embora. Cecília, eu te levo. Amília, por favor, pega um táxi. Não, imagina, vai pegar um táxi, eu faço questão, eu te levo. Por que não? Por que não? Não vai sair sozinha entrar num táxi, eu levo você. Graças a Deus. Tchau. Boa noite, Amília. Tchau. Eu te avisei, Cecília. Eu te avisei que eles se gostam. Eu te avisei que eles se gostam. Eu te avisei. Tô. Você não pode ficar mais um pouco aqui. Dá licença. A gente já tá indo, tá bom? Eu te levo pra casa. Emílio me leva, pode deixar. Você pode ficar aí com seus amigos, tá? Tchau. Tchau. Boa noite. Pelo visto, o Júlio ainda tá arrastando asa pra Cecília. É. Que que foi, Iro? Que cara é essa? Eu tô meio embolhado. Você quer que eu pegue uma água pra você? Não, não preciso. Pô, Júlio. Vamos continuar dançando, bem? Eu tô cansado. Vambora, ô Iro, vambora. Vou levar vocês pra casa, tá? Pô, Júlio, se for pra ir pra casa daquela Ruth, eu não vou, não. Belezinha é muito chata. Ela parece que é a dona do mundo. Não tem problema. Vou levar vocês pra casa, meu tio Alfredo. Tá bem? Tchau, tá. Tem, vamos. Vambora, descansa um pouco, vai. Tchau, tchau, tchau.